Gente, a ex de um famoso que se separou dele porque foi traída no carnaval, posta foto dele e levanta rumores de reconciliação. Então esse famoso se separou dessa moça no carnaval porque ele traiu a moça no carnaval. Só que passou um tempo, passou a Páscoa, ela resolveu perdoar. E ele se dá bem porque teve uma outra que ele traiu também, que também teve flagra no meio da rua beijando, e que a outra também tinha perdoado ele. Depois se separou, agora está com outro, mas ele sempre acaba recebendo perdão. Ele se dá bem, esse rapaz. Quem é? É o Marcelo Adnet. A ex dele postou uma foto do Adnet levantando rumores de reconciliação. Uma foto ali na lancha com a filha deles. Dá uma olhada nessa foto. O Marcelo Adnet e a Patrícia Cardoso se separaram em fevereiro, agora, durante o carnaval, depois que ele foi flagrado aos beijos com outra mulher. Dois meses depois de terminar esse relacionamento, por causa dessa pulada de cerca, ela vai e posta uma foto dele numa lancha com a filha deles, essa foto aí. Pode ser que seja só uma foto mostrando o pai e a filha, mas pode ser que eles tenham se reconciliado. Agora está essa dúvida aí. Eu acho que sim. O pessoal está falando bastante aí. Será que eles voltaram? Tudo indica o quê, né? Então, ela vai lá e posta uma foto dos dois. Se voltaram, se ele pediu perdão, se ela perdoou, se ele não vai fazer de novo, porque já é a segunda vez que ele faz. Marcelo Adnet. Pelo amor de Deus. Tomara que se acertem, né, gente?